Olá, amigas e amigos da internet. Mais uma vez estou aqui para conversar com vocês, substituindo o nosso candidato a prefeito, o Manu. Aliás, isso vai acontecer durante o nosso mandato. Nós vamos governar a cidade a quatro mãos, juntos. Mas hoje eu queria falar dos graves problemas que nós temos na área da saúde. No mês passado, o atual prefeito deveria ter repassado a nossa Santa Casa R$ 530 mil, só repassou R$ 400 mil, portanto R$ 130 mil a menos. Isso, você começa a verificar que a qualidade do serviço do pronto-socorro e da Santa Casa começa a cair. Falta remédio, falta medicamentos, falta médicos. Olha, esses problemas são muito mais graves do que nós pensamos. A atual administração vem maquiando, dizendo pela mídia que está tudo muito bem. Inclusive o candidato, que disse em uma entrevista na TV Tem, que a saúde de Itatui está muito boa. Não é isso que nós vemos, não. No nosso governo, queremos implantar uma saúde de qualidade. E queremos que o cidadão faça esse controle. Ao ser atendido, vamos fazer o que a gente chama na iniciativa privada de pós-venda, onde as pessoas receberão uma ligação para saber como foi o seu atendimento, como aquele funcionário e aquele médico que o atendeu, se atendeu com qualidade. Afinal de contas, o governo municipal tem que ter respeito pelas pessoas. Uma boa tarde a todos e fiquem com Deus. Vote Manu, vote 15 para o Matatui Melhor Aí. Preparado e experiente, assim não vai vacilar.